das lutas, dá pra se encarar como um prejuízo, como é que, o que dizem os números após esse zero a zero em Baião? Ah, o João, vou ser sincero pra você, depende o que que tá pensando o treinador do Cruzeiro, a diretoria do Cruzeiro, se ele estiver pensando que o Cruzeiro tá disputando o campeonato pra não ser rebaixado, o empate até um bom resultado, mas certamente o torcedor do Cruzeiro não pensa desse jeito, o torcedor do Cruzeiro quer ver o Cruzeiro na Série A, então o empate é ruim, é ruim porque o Cruzeiro fica na décima terceira posição, no momento ele subiu uma posição, nove pontos, na décima terceira posição, mas ele continua dois pontos da zona do abaixamento, o Londrina é o décimo sétimo, ele continua a três pontos do Lanterna Ponte Preta, a Ponte Preta tem seis pontos, e a conta que interessa o torcedor é a conta de cima, e a conta de cima, o Cruzeiro está a seis pontos do Goiás, o quarto colocado, que ainda que tem apenas oito jogos, o Cruzeiro já está em nove, então o empate no que diz respeito a busca da classificação, ruim, tá? É agora, sinceramente, eu não sei o que que pensa o Cruzeiro, porque hoje o Cruzeiro é um clube grande, mas o time, eu escuto os nossos comentaristas falando todo dia, presta bastante atenção, mas o time deixa muito a desejar, isso não ajuda na tabela de classificação, João. Pois é, Baião, ô Léo, chega mais pra gente falar sobre esse Brasil e Cruzeiro, é um empate que de fato dá pra gente dizer, sempre o termo justo utilizado entre aspas, né? A gente fala mais pela produção em campo. É. O empate refletiu o que foi produzido no gramado, a história poderia ter sido diferente, como é que se analisa esse empate, esse zero a zero, Léo? Eu juntaria as duas coisas, viu, Cirilo, que você acabou de colocar, eu eu acho que o empate reflete bem o que aconteceu dentro do campo, mas que poderia ter sido diferente, porque nos últimos quinze minutos o jogo pegou fogo, o Brasil de Pelotas tentou atacar o Cruzeiro, Cruzeiro passou a ter mais espaços lá na frente, goleiro do Brasil de Pelotas, o Matheus Nogueira, fez um milagre, uma cabeçada do Flávio, no finalzinho do jogo, então o Cruzeiro poderia até ter vencido, mas a linha de raciocínio minha, do Júnior Brasil, do Panze, do que eu acabou de dizer o Baião, o Cruzeiro é muito grande, mas o time é pequeno, o clube é gigante, mas o time não é do tamanho do clube, então cada dia é um dia de mais se acostumar a isso, da dificuldade que é imposta e acho que hoje, aliado a isso, acredito que o Mozart, a quem eu tenho elogiado bastante desde que chegou, porque sei das limitações do Cruzeiro, pra mim o Mozart hoje foi muito mal na escalação, pra mim o Mozart hoje mexeu mal no time, ele acho que ele subestimou o próprio elenco ao colocar o Cruzeiro em igualdade de condição com o Brasil de Pelotas, ele colocou o Lucas Ventura, né, que é o Nonoca, pra jogar no meio campo, porque ele é forte, ah, porque vai jogar com o Brasil de Pelotas, é sempre um jogo muito físico, é um jogo muito físico, pra quem não sabe jogar bola, porque se você souber um pouquinho, você ganha do Brasil de Pelotas, né, a toa que o Brasil de Pelotas tá lá na rabeira do campeonato, então, pra mim o Mozart foi mal hoje, não acho de jeito nenhum que o Nonoca jogue mais do que o Adriano, o Adriano entrou e deu uma movimentação muito mais fluida, mais rápida no meio campo do Cruzeiro, o próprio Flávio, então são várias mexidas e sempre mexidas, quando ele quando ele não tinha, ele não quis colocar um zagueiro, né, pra jogar com os três, pra ser o Paulo, colocou o Matheus Barbosa pra jogar ali, até entendo que o Matheus possa fazer a função, principalmente no lado do campo, mas ele tirou o seu melhor jogador do meio campo, ou tô falando groselha, o Matheus Barbosa tem sido o melhor jogador do meio campo do Cruzeiro, tirando o Marcinho, que eu coloco mais assim, ataque, o Matheus Barbosa tem feito gols, ele participa muito do jogo, então o Moza pensou hoje uma ideia pra partida, de uma, de um jogo muito brigado, muito truncado, que realmente aconteceu, ah Léo, então ele preparou bem o time, ele preparou pra baixo, ele nivelou o Cruzeiro por baixo com o Brasil de Pelotas, eu, com todas as dificuldades do Cruzeiro, viu Moza, porque eu sei que tem, você chegou aí tem poucos dias, mas eu transmito os jogos e acompanho o Cruzeiro há muito tempo, eu sei das dificuldades técnicas que o Cruzeiro tem, da dificuldade de psicológica que o time tem, por causa dos salários e tudo, mas você não precisa se equiparar ao Brasil de Pelotas pra jogar com o Brasil de Pelotas pra tentar ganhar o jogo, o Cruzeiro nem potencializou, Cirilo, o que ele tem mostrado de muito bom que são as bolas paradas, como que você consegue bola parada? Com falta próxima da área, com falta na intermediária, com escanteio, você tem chance de levantar mais bola na área do adversário, mas sem fazer jogada individual com quem? porque era o Marcinho, o Giovani, que fez uma partida ruim e que fica mais no meio campo que chegando na frente com o Sobs, que não dribla ninguém, sem velocidade alguma, pra buscar linha de fundo, pra ir pro lado do campo, pra sofrer as faltas, tanto que quando o Bruno José entrou no segundo tempo, melhorou lá do direito do Cruzeiro, ah, o Ayrton vem em má fase, vem, mas o Ayrton sofre faltas e por aí vai, então hoje, Cirilo, o Cruzeiro desperdiçou uma ótima oportunidade de fazer três pontos, em cima de um time que quase todo mundo vai fazer, pode anotar, porque o time do Brasil de pelotas é muito, mas muito limitado, e nem na força física, onde eles costumeiramente conseguiam se impor, não conseguiu, então, o Moza fez escolhas erradas hoje e o Cruzeiro desperdiçou, deixou dois